Olá, meu nome é João Abelha, eu sou médico ginecologista e mastologista em Curitiba e Ponta Grossa e eu gostaria antes de mais nada agradecer o convite do Conselho Regional de Contabilidade e também da Juliana, contadora em Curitiba e grande amiga, para poder falar com vocês, falar para vocês um pouquinho sobre câncer de mama e estilo de vida e por que essa associação é tão importante. Bom, então eu vou começar me apresentando, eu sou médico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, e na graduação eu já decidi partir para os cuidados da saúde da mulher, acabei fazendo ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Curitiba e depois disso, posteriormente, acabei me mudando para São Paulo para me dedicar à cirurgia da mama, onde eu fiz residência médica, uma segunda residência médica, no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. E quando a gente fala de câncer, a gente está falando sobre uma doença que está diretamente relacionada a estilo de vida e essas duas coisas andam juntas, não tem como falar de câncer e não falar sobre mudança em estilo de vida. Para vocês terem uma ideia da gravidade da doença que a gente está falando, eu trouxe alguns números para vocês. Os dados mais recentes que a gente tem são de 2018, quando a Organização Mundial da Saúde destacou o câncer como a segunda doença que mais mata no mundo. Perde apenas para as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares também têm uma incidência diretamente relacionada a estilo de vida, mas isso a gente pode falar num outro vídeo. O câncer, ele aparece em segundo lugar. Só de câncer, no ano de 2018, 9,6 milhões de pessoas morreram. E quando a gente tem esses dados, que são muito alarmantes, a gente pode comparar com os dados da Covid-19, por exemplo. A Covid-19, até o momento em que eu gravei esse vídeo, que a gente já está no final de agosto, quase começo de setembro, matou 4,4 milhões de pessoas. E o câncer, 9,6 milhões de pessoas em 2018. Embora o câncer de mama seja o câncer mais comum na população feminina, exceto os cânceres de pele, mas os cânceres de pele a gente não vai abordar nessa situação, então o câncer de mama é o mais comum comum nessa população. Mas não é uma exclusividade da mulher. Cerca de 99% da incidência vai ser no público feminino. Mas ainda tem 1% que vai acometer o público masculino, sendo geralmente mais grave, já que é um diagnóstico difícil de se fazer porque é pouco incidente. Quando a gente fala em fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. E aí é o assunto que fica mais interessante para vocês, porque é quando a gente percebe como pode se prevenir dessa doença. Antes de falar sobre isso, é importante a gente pautar uma situação. Muita gente me pergunta sobre o câncer de mama ser hereditário, e tem muito medo de desenvolver a doença porque possui alguns casos na família. Às vezes até familiares distantes. O que a literatura traz para a gente é que 10% desses cânceres de mama realmente são hereditários e podem estar associados a uma doença que vem de uma origem familiar, como é o caso da Angelina Jolie, por exemplo. Mas estamos falando de 10% da população. Os outros 90% da população vão acabar desenvolvendo câncer por causas ambientais. E entre essas causas ambientais, muitas delas são modificáveis. E é aí que entra o estilo de vida. O que são esses fatores ambientais e quais deles podem ser modificáveis? 90% dos cânceres então são destinados a esses fatores e a gente considera como fatores ambientais. Ser do sexo feminino, já que a maior parte da população que vai desenvolver o câncer de mama é do sexo feminino e isso não tem como a gente mudar. Idade também é outra coisa, que é um fator ambiental, mas que também não tem como a gente mudar. A gente sabe que conforme o corpo envelhece, a gente vai perdendo alguns mecanismos de defesa e o câncer acaba se tornando mais incidente à medida que a idade passa. Mas existem também outros fatores ambientais que são modificáveis e é aí que entra o estilo de vida. tabagismo. Tabagismo é um fator ambiental modificável. As pacientes que eu atendo e que são tabagistas vão estar expostas a um risco maior de desenvolver câncer de mama do que aquelas que não são tabagistas. O mesmo ocorre com aquelas que fazem abuso de álcool. Ou seja, duas situações que, quando prevenidas, a gente consegue diminuir a incidência do câncer de mama nesse público. Algumas outras situações também requerem muito cuidado, até porque estão muito na moda. Por exemplo, a reposição hormonal de forma indiscriminada. A gente percebe uma propaganda excessiva e muitas vezes até massiva, associada a muita desinformação, que associa a terapia hormonal com o aumento do desempenho, aumento do desempenho sexual, aumento do ganho de massa magra, emagrecimento, melhora da qualidade de vida. Mas isso tem que ser feito sempre com um profissional muito capacitado, até porque nós não temos estudos a longo prazo que demonstram a segurança desse tipo de reposição, principalmente quando a gente associa a doenças que estão diretamente relacionadas à causa hormonal. E por que eu estou falando isso? Porque o principal alimento para o desenvolvimento do câncer de mama são os hormônios. E aí entram outros fatores de risco. As pacientes que estão expostas há muito tempo à ação hormonal também vão ter um risco aumentado. O que é esse aumento dessa exposição? Como eu disse anteriormente, são as pacientes que podem estar realizando a terapia hormonal de forma indiscriminada, mas também pode acontecer naturalmente com aquelas pacientes que tiveram uma menstruação muito cedo e uma menopausa muito tardia. Ou seja, aquelas crianças que começaram a menstruar muito cedo e ficaram tendo várias menstruações até chegar no momento da menopausa. Quando essa menopausa ocorre muito tarde, geralmente após os 50 anos, ela ficou exposta por muito tempo à ação hormonal. Essas pacientes também vão ter um risco aumentado ao desenvolvimento da doença. Outro fator de risco que é importante, muitas vezes esquecido, é que a amamentação, ou seja, o fato de amamentar seus filhos, faz com que a mama complete o seu desenvolvimento. O fato de completar o desenvolvimento da mama também diminui a incidência do câncer de mama. Voltando a falar um pouquinho sobre estilo de vida, existe um outro fator de risco muito importante. E esse eu deixei para o final, porque tem informações que são recentes e que poucas pessoas sabem. A gente percebe que as pacientes mais obesas, principalmente as que têm obesidade abdominal, elas acabam produzindo na própria gordura alguns hormônios. E esses hormônios, como eu disse anteriormente, são alimentos para o câncer de mama. Câncer não se desenvolve apenas pelo hormônio produzido nos ovários. Ele também pode ser induzido pelos hormônios produzidos na própria gordura. Então, pacientes obesos vão ter uma incidência maior da doença. Quando a gente compara, ou melhor, quando a gente associa a obesidade ao sedentarismo, esse risco se torna ainda maior. A melhor forma de vencer o sedentarismo, a fim de evitar doenças neoplásicas, ou seja, a fim de evitar o câncer, não basta você realizar atividades físicas de uma forma muito intensa e vigorosa poucas vezes na semana, uma ou duas vezes na semana. Os estudos indicam que os maiores impactos na prevenção do câncer de mama, quando a gente associa o esporte, é a realização mais periódica, ou seja, vale muito mais a frequência da prática do que a intensidade da prática física. Agora que a gente já sabe sobre qual a incidência do câncer de mama, por que é tão importante a gente se prevenir dessa doença, já que é uma doença tão incidente, e a gente também viu quais são os fatores de risco ao desenvolvimento da doença, como que a gente pode fazer para se cuidar em casa, quando a gente tem uma doença que é tão grave e que assola tantas mulheres. Para isso, é importante a gente saber quais são os principais sinais que essa doença vai manifestar no corpo da mulher. O sintoma mais comum do câncer de mama é o surgimento de um nódulo, ou seja, a mulher, ao momento que ela se palpa, ela percebe que ali existe um nódulo que não havia anteriormente. O nódulo do câncer de mama, via de regra, ele é indolor, móvel, ou seja, se mexe à medida que a mulher se palpa e endurecida. Toda queixa mamária, principalmente associada a nódulo, tem que ser investigada, analisada por um mastologista, e, se possível, acompanhada da realização de exames complementares. Como eu disse, não são apenas nódulos que preocupam os mastologistas. Outras alterações na mama também podem estar associadas ao câncer e não são tão faladas, como, por exemplo, alterações de pele. Edema, aquela pele que fica com um aspecto mais inchado, como se fosse uma casca de laranja. Vermelidões localizadas. Retrações, ou seja, quando a pele é repuxada para a parte interna da mama, ou então abaulamentos, quando se percebe que a mama está abaulada e assimétrica em relação à outra mama. Todas essas queixas devem ser valorizadas, e elas sempre devem ser avaliadas por um mastologista. Como vocês puderam perceber, câncer de mama não é uma doença fácil de lidar. Muitas vezes ela se apresenta como uma doença muito traiçoeira. E agora que vocês já sabem que somente 10% das causas são hereditárias, e os outros 90% são causas associadas a fatores ambientais e que muitos deles são modificáveis, nunca é tarde para a gente começar a se adequar a melhores condições e melhores estilos de vida. Perder peso, praticar atividade física, diminuir ou pelo menos cessar o consumo de álcool e cessar o tabagismo. Essas são medidas que têm impacto direto não só na doença, mas também no curso que essa doença pode desenvolver no seu organismo. Agora que vocês já sabem como se prevenir e como essa doença se manifesta, como que a gente pode fazer na nossa rotina médica para ter um cuidado mais adequado? A gente recomenda mamografia a partir dos 40 anos anualmente. E caso você apresente qualquer familiar de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmãos, filhos, tios, tias, que apresentem câncer não somente de mama, mas vários outros, procure o seu mastologista. Você pode estar associado a esse grupo de 10% de pacientes que têm uma doença de origem genética, como Angelina Jolie, que eu disse anteriormente. Essas pacientes requerem um cuidado um pouco mais rigoroso e serem acompanhadas mais de perto porque os exames de rotina não vão se iniciar aos 40 anos. Muitas vezes eles podem se iniciar anteriormente. Quem vai definir a data do início desses exames é o seu mastologista. Então não se esqueçam, pratiquem atividade física, reduzam seus vícios, se possível ou se necessário, emagreçam e pratiquem atividade física. Eu me despeço por aqui e aproveito para agradecer o Conselho Regional de Contabilidade pelo convite. Olá, mulheres contabilistas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Rosalie Machado, eu sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também trabalho lá na ouvidoria. E eu vou contar a minha experiência, a minha história sobre um tratamento oncológico. Então, queridas, em setembro, finalzinho de agosto, eu fiz exames periódicos, ginecologista, e todos os exames que eram já uma rotina que eu sempre fazia todo ano. Então, finalzinho de agosto de 2020, eu fiz mamografia, e aí foi descoberto um nó no meu seio, direito, e aí eu fui buscar um apoio do médico oncologista, que já imediatamente já marquei a consulta e comecei o tratamento. Então, vejam, eu fazia todo ano a prevenção, demografia, fazia preventivo, e nunca deu nenhum problema, sempre, tudo bem. E no ano passado, apareceu esse nódulo, né, no meu seio, direito, e que eu entrei em tratamento. Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar para aquelas mulheres que porventura estejam passando por tratamento oncológico ou que nunca passaram, mas que tem um receio. A prevenção, né, todo ano estar lá, né, fazendo esse período de exames, né, de controle, é muito importante. Então, a prevenção tem que ser feita, né, através dos exames, todo ano. Outra coisa, confiar muito em Deus, né, ter Deus em primeiro lugar na sua vida, confia em Deus, confia, né, ora, fala com Deus para que, se isso acontecer, você vai estar preparada espiritualmente, porque o tratamento, ele é um conjunto, né, para que você tenha uma cura. É, o tratamento oncológico, com o médico, né, a prevenção, ter, né, a doença no início, que é muito importante, né, não deixar para o ano que vem, ou o mês que vem, e acaba esquecendo. Você ter confiança em Deus, em primeiro lugar, na tua vida, né, colocar essa situação que você está passando nas mãos de Deus, e a tua família, o teu emocional, né, a família cuidando de você, atendendo as solicitações do médico, não rejeitando o tratamento, fazendo tudo bem certinho, com carinho, com cuidado, aceitando que você precisa fazer aquele tratamento. Isso é muito importante. e isso vai trazer um retorno muito positivo. Foi no meu caso. Eu fiz o tratamento, né, acatei todas as instruções dos médicos, e fui para a quimioterapia primeiro, fiz quimio vermelha, que chamam, depois eu fiz a quimio branca, aí depois eu passei por uma cirurgia, né, que, depois que eu fiz a quimio, o nódulo reduziu bastante, bem, ficou bem pequenininho, ele reduziu bem, ficou só uma secreção, aí eu fiz a cirurgia, né, retirei aquela secreção que estava no seio, também uma parte de segurança foi tirada, os dois seios foram arrumados, foi colocado prótese, e depois que eu me recuperei, né, da cirurgia, da cicatrização, eu também passei por um tratamento de rádio, que foi um dos tratamentos que menos, assim, me deixou preocupada, porque foi tudo bem a rádio. Na quimioterapia e na cirurgia, eu fiquei, assim, um pouco mais apreensiva, porque foi mais intensivo. A radioterapia, pra mim, foi tranquila, mas pra cada pessoa, ela, né, tem a sua reação e cada um é individual. Mas o que eu quero deixar para vocês, mulheres, façam todo ano os exames, né, de prevenção, consulte o seu médico, também, vocês podem estar fazendo toque no seio, ou se, se vê alguma normalidade, vá até o médico, né, porque isso é muito importante, cuidar da saúde, fazer exercícios, dormir bem, comer bem, ter uma vida de qualidade. Consegui terminar o tratamento com excelência, graças a Deus, eu estou curada, já voltei a trabalhar e estou feliz e agradeço a Deus por esse momento que eu passei, que também me ajudou a entender muitas outras coisas na vida que às vezes a gente não tem esse tempo para pensar, para refletir e nesse momento de tratamento que eu passei, muitas coisas mudaram na minha vida, né, a valorização de pessoas que estão do teu lado, da tua família, a fé em Deus, né, intensificar as orações e deixar assim então essa mensagem para vocês de força, de motivação, não desistam, se vem um problema oncológico, qualquer outro que seja, enfrente, peça para Deus que te dê força e coragem e creia que tudo vai dar certo. E é isso que eu gostaria de deixar, né, para vocês, é, essa minha experiência de vida e que Deus abençoe todas e que sejamos mulheres que sempre vão estar cuidando do corpo, cuidando da saúde, cuidando da família, confiando em Deus e vivendo bem. Agradeço a oportunidade do IPM Conte, né, de trazer essa experiência que eu tive e que estou podendo repassar com muito carinho, com muito respeito a todas as mulheres que estão aqui, né, nos assistindo. Obrigada. Obrigada.